E aí pessoal, beleza? Vamos aí para um vídeo novo do canal, já estava planejando isso, já tinha um bom tempo. Na infância, eu gostava muito de jogar jogos do Black Temps, Assassin's Creed, Atari e tal. Então, vamos relembrar aí dos velhos tempos. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí, esqueçam de pensar o que eu fiz aqui. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Se quiser, se eu tiver alguma sugestão de vídeo para o vídeo de jogo, deixe um comentário Eu só preciso jogar, se você tiver 6 voltas Gostava muito do aparelho que está colocando no gelo, está aqui na casa, gente A gente vai conseguir se sentir o aparelho, a gente vai conseguir, se pensar nessa vez O que acontece? Eu vou dar pra cima. O que é para seis? 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 Tchau, tchau. 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 A gente vai ficar de cura aqui, mas vai soltar as louraduras. Vamos lá. México 6V Não é que isso aqui tem que acabar sem ser os que tem Essa é a nossa Isso aqui é a mata Eu não tenho Eu não tenho Na verdade nem é o certo Isso aqui é o problema Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Mas também não vou fazer isso sem jogar Caraca, brincando Ah, lembrei o nome do Videogame Top Gear Acho que é Top Gear Que a gente teve antes Marcos do jogo Antes do Do Eu não vou fazer isso Entendo Obrigado. Não se apoios para conseguir. Está bene, então vont affectarem agora. Qu Says o caso mostreiro do local. Espresso conseguiu. A total falta. Acontece pra mim? O carro não é feito do computador, vai jogar com o vermelho, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Última volta. Aqui no começo não precisa tudo, porque é a descidão, né? A gente já está com muita velocidade. A gente já está com muita velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo lá. Faltza ele com estoque. Sim. Vamos lá. Vamos lá na nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O sol tá ficando acelerador aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O primeiro lugar tá bem na frente. O segundo 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 lugar tá bem na frente.